Capricha, gaiteiro, coba e leva e começa O anango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena, brasileira da fronteira Entro num baile, meio comido pra dançar Capricha, gaiteiro, coba e leva e começa O anango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena, brasileira da fronteira Entro num baile, meio comido pra dançar Me mexe pra lá, me mexe pra cá O anango tá bonito, hoje eu quero namorar Me mexe pra lá, me mexe pra cá O anango tá gostoso, não tem hora pra acabar Me mexe pra lá, me mexe pra cá O anango tá bonito, hoje eu quero namorar Me mexe pra lá, me mexe pra cá O anango tá gostoso, não tem hora pra acabar Capricha, gaiteiro, coba e leva e começa O anango tá bonito, você não pode parar Arrumei uma morena, brasileira da fronteira Entro num baile, meio comido pra dançar O anango tá bonito, hoje eu quero namorar Me mexe pra lá, me mexe pra cá O anango tá gostoso, não tem hora pra acabar Me mexe pra lá, me mexe pra cá O anango tá bonito, hoje eu quero namorar O anango tá gostoso, não tem hora pra acabar E como você na sessão, vou na dor E como você na sessão, vou na dor É um tempo que mexe pra cá E como você na sessão, vou na dor Música 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 Eu nasci pra fazer mesmo, cresci fazer sua aventura Já trabalhei no pesado, fui pior da prefeitura Quando nascer vou entrar, todo mundo me segura Deixei pra trás o passado, e como diz o ditado Nego bom não se mistura, nego bom não se mistura Deixei pra trás o passado, e como diz o ditado Nego bom não se mistura Música Não gostou de mulher feia, me dá remorso a feiura Se eles falaram de mim, eu respondo bem assim Nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Se elas falaram de mim, eu respondo bem assim Nego bom não se mistura Música 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 E se arrancou Tu ainda não compreende quem sou eu E hoje continuo cantando para você E eu loré E arrepentido por não ter-te dicho assim Que aqueles versos sempre que eu exprimi Eram respostas que tu querias saber E arrepentido por não ter-te Porque por ti Todos os dias me dan fuerzas de vivir Fui te la que le dio a mi vida mais sentido O tempo passa e tudo queda no olvido E hoje continuo luchando por amor Aqui vivi o ambiente no lugar onde eu estava E dia trabado de noite sempre em casa E a esperança de saber onde é sua casa Aqui talvez nos trouxe uma paloma mensajera Para acostar-te Todavia no solteira Ou se hai outro E a esperança de saber onde é sua casa Mas a esperança de saber onde é sua casa E a esperança de saber onde é sua casa Não busco um preto pela cidade a rodar E bem vestida igual a dama da noite Cheirando arco, lhe fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é vestirar Se foi verdade, me clareça, por favor Dali a pouco eu mesmo viúco E hoje eu junto, se lhe não cheirando de amor Eu busco um preto, você é feito de ação Fecho meu peito em pedaço, também aprendeu matar Eu busco um preto, você é o roco maldito Eu casero é o meu peito em pedaço, você é feito de ação E me dizer que ela foi vista com outro Não busco um preto pela cidade a rodar E bem vestida igual a dama da noite Cheirando arco, lhe fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se foi verdade, me clareça, por favor Dali a pouco eu mesmo viúco Eu busco um preto, você é o meu peito em pedaço, você é o meu peito em pedaço, também aprendeu matar Busco um preto, você é o seu roco maldito Conheço meu peito em pedaço, você é feito de coronar Viva!